Você sabia que o PIX é apenas um de diversos projetos para modernizar o sistema financeiro? Conheça esse e outros projetos do Banco Central agora no Cashless. Outras agendas, sobretudo de competitividade e transparência, a gente tem visto de uma maneira até mais concreta, situações já desenvolvendo e já fazendo parte da vida do dia a dia das pessoas. Acho que não tem exemplo mais concreto de mudanças feitas pelo Banco Central ultimamente, sobretudo em 2021, do que o PIX, que entra nessa agenda de competitividade. E aí 2021 foi o ano de você ter vários tipos de avanços no uso e, enfim, na estrutura do PIX. Então a gente vai ver, por exemplo, a possibilidade de você ajustar informações relacionadas à chave PIX. As pessoas trocam de nome, as empresas trocam de nome também, porque trocam os nomes de fantasia. Você vê o PIX cobrança, uma ideia de ser algo bem próximo ao que é o boleto. Você já pode estabelecer o PIX com cobrança de datas de vencimento, cálculo de multas, juros. Você tem o PIX saque e o PIX troco, que a gente já falou aqui também no canal. Uma ideia de você botar até mais pressão competitiva no mercado de serviços de saque. Você teve uma melhora do PIX também para pessoas que têm deficiência, deficiência visual, deficiência auditiva, que isso já entra nos requisitos mínimos de experiência do usuário. Você tem toda uma agenda de segurança para o PIX, que começou a entrar pesado também em 2021. Então a gente viu os bloqueios cautelares por algum tipo de operação que gera uma suspeita de fraude. Você tem mecanismos especiais de devolução também para essas situações de fraude, mas, aliás, não só. Também situações que envolvam falhas operacionais entre as instituições. Você tem diversas mudanças nas regras de limites. Você pode customizar, inclusive, o horário de início do seu período noturno. A possibilidade de você colocar limites diferentes para contas que você coloca cadastradas no seu aplicativo. Por aí vai. Tem muita coisa de PIX. Muita coisa aconteceu mesmo. Você tem um outro bloco de mudanças, que está começando a ganhar bastante velocidade, mas é menos aparente, que é o Open Finance. A gente viu o início começando com o Open Banking. E aí, ao longo de 2021, muito direcionado para você começar a incluir outros lados do sistema financeiro, ou correlatos ao sistema financeiro, dentro do processo de compartilhamento de dados. Lembrando aí o pessoal de casa, a gente já fez muita coisa aqui no canal sobre o Open Finance. A ideia é você poder compartilhar os seus dados com outras instituições financeiras e você receber em troca novas propostas de serviços financeiros e produtos financeiros que possam ser mais competitivos, mais personalizados, trazendo mais competição para o setor financeiro. Muita coisa acontecendo nisso, mas a gente, lembrando aqui, a gente já chegando na quarta fase do Open Finance. A ideia é de você começar a diversificar os dados que você vai viabilizar a troca entre as instituições. Agora já entrando câmbio, investimento, previdência, seguros também. Então, muita coisa, muita, muita coisa acontecendo mesmo. E aí, para terminar, talvez, esse fluxo falando um pouco de competição, é o Real Digital. A ideia, o que saiu até agora em 2021, é basicamente as diretrizes para você desenvolver esse potencial dessa nova moeda digital brasileira. E aí, isso até foi uma certa surpresa para mim, ver uma direção de você ter uma previsão de uso em pagamentos de varejo. Eu estava imaginando que ia ser muito mais focado em atacado. Mas outras coisas interessantes, você vê operações online e eventualmente offline também, uma ideia de ausência de remuneração, isso não vai ser um instrumento financeiro, isso vai ser efetivo, a moeda mesmo. E aí, todo o bloco de segurança, toda a parte de segurança cibernética, segurança da lei de proteção de dados pessoais, uma ideia também de você ter padrões de resiliência, todo aquele bloco para você garantir no desenvolvimento da utilização do Real Digital, também todo o bloco de segurança para poder viabilizar que isso seja algo que vá para o mundo online, mas que tenha toda a possibilidade das pessoas utilizarem sem ter riscos das mais diferentes naturezas. Mas aí vem, talvez o ponto que seja mais interessante, que a gente já vem falando sobre isso, como eu já falei anteriormente até agora, nesse programa que a gente está fazendo agora, nesse vídeo que a gente está fazendo agora, é a ideia de você viabilizar o Real Digital como uma forma de você permitir interoperabilidade, integração para você olhar para o pagamento transfruteir isso. Isso certamente vai ser aí talvez o que vai andar mais agora no ano de 2022, a gente já vê essa situação já se consolidando e provavelmente em 2023 o negócio vai virar realidade. Pelo menos é um chute aqui do canal que a gente está fazendo. Transparência também andou para caramba, porque a ideia de transparência, você ter uma agenda de transparência, é você disseminar essas informações não só do mercado, mas do próprio Banco Central, para você viabilizar um contato melhor e maior da população e dos próprios agentes que participam, que fazem parte do mercado financeiro, e aí para diversas finalidades. Talvez o mais objetivo seja você começar a melhorar o processo de formação de preços, mas é muito mais do que isso. Então você teve um bloco regulatório, onde você começa a ver revisão e consolidação de alguns atos normativos, uma ideia de você trazer mais transparência e mais eficiência na normativização. Então você viu normas infralegais sobre crédito rural e proagro sendo simplificadas, na verdade a quantidade agora das normas vigentes caiu em mais da metade, e você simplificou também procedimentos de fiscalização, de cumprimento de obrigações operacionais, enfim, eficiência nos procedimentos, e tanto com redução de custos operacionais e maior qualidade nos controles. Você tem regras que foram aperfeiçoadas, isso aconteceu muito para financiamento imobiliário, empréstimos contratados por pessoas físicas que tenham imóveis como garantias. Então isso aconteceu de uma forma bem macro, o Banco Central revisando uma série de marcos regulatórios para você simplificar e você reduzir o ônus e aumentar a eficiência. O Banco Central fez a sua primeira análise de impacto regulatório também, que funciona sob medida de contratação de correspondentes. Então assim, muita mudança regulatória. E um outro lado, que para mim é em alguma medida novo, é a ideia de comunicação do BC com o próprio cidadão. O usuário poder saber, e ele pode fazer uma assinatura do feed, recebendo notificações, então ele vai receber atualizações sobre normas, cotações, indicadores, pesquisas, tudo que o Banco Central produz de informação, você pode receber essa atualização e você pode ficar sempre pesquisando e avaliando. A gente vê muita coisa dos dados do Banco Central para a gente fazer os nossos relatórios, inclusive também alguns dos programas do Cashless que a gente faz. Mas assim, sob o ponto de vista mais usuário dia a dia, o Banco Central modificou o ranking de reclamação de qualidade das ouvidorias e a ideia é você ver e viabilizar para o cidadão, quando ele vai escolher um banco, uma instituição financeira com quem ele vai buscar algum tipo de relacionamento, o ranking para ver quais são as reclamações, quais são as instituições que estão recebendo mais reclamações, quais os assuntos que têm gerado mais reclamações. Então a gente vê uma série de medidas para você conseguir trazer mais transparência e mais informação e isso serve desde para você melhorar a relação usuário-sistema financeiro, até mesmo entre as instituições financeiras para poder ver o que está acontecendo. Então a gente, por exemplo, trabalha muito com estatísticas dos pagamentos de varejo, para ver os instrumentos de varejo que têm acontecido. Então, o que tem acontecido com o Pix, com o TED, com o DOC, com o cheque, com o cartões, instrumentos de pagamento de uma maneira geral. A gente viu, por exemplo, que o Pix está começando a se concentrar em pagamentos de menor monta e a TED está começando a virar algo especializado em pagamentos de maior valor. Essas tendências a gente consegue enxergar muito por conta dos dados que estão sendo produzidos pelo Banco Central. Estão disponíveis para todo mundo que quer fazer pesquisa, que quer ter um relacionamento com a instituição bancária, ou simplesmente está querendo entender o que está acontecendo no mercado financeiro. É bem interessante essa agenda de transparência do Banco Central. Tudo dá a entender que a educação financeira vai ser uma grande agenda do Banco Central. Não é à toa que a gente está falando disso. E aí a gente vai continuar acompanhando, assim como tudo o que está acontecendo na agenda BC Hashtag. É só vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Ativa, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.